Pessoal do grupo tá com a buzina de carro na moto dele, muito doido Aqui ó, aqui tá o Marcão, o Marcão dos Somotos, aqui o Fabão Sempre que a gente pode sai todo mundo junto Como eu gosto de falar, nosso pessoal é acima da média Tamo aí, tudo junto Agora sai até o latido do cachorro no vídeo Olha o que tem de moto pessoal Aqui o Júnior Braderzão nosso Olha o que tem de moto lá pessoal Aqui é o Fabio Então tá gente, vou cortar aqui pra não ficar os vídeos muito compridos Na hora da subida da serra lá a gente faz mais um Grande abraço